Tá pesado Larissa, tá pesado Ai, vamos, 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 vamos Abre, 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 abre o congelador, congelador, congelador Isso Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo que muita gente tem me pedido Um vídeo galera, que eu acho que os meus inscritos mais antigos estão me cobrando há muito tempo E como tinha muita gente me pedindo, eu decidi gravar esse vídeo hoje pra vocês Hoje galera, o que eu vou fazer aqui no canal vai ser simplesmente uma comida gigante Se muita gente gostar do vídeo de hoje, eu volto a trazer comidas gigantes, coisas gigantes, coisas mirabolantes aqui pra vocês também, fechou? Pra ser mais específico pra vocês, o que nós vamos fazer hoje vai ser um picolé gigante Só que a gente vai enfrentar alguns desafios pra fazer essa receita Porque como muita gente já viu no meu Instagram, olha só, ó, 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 ó Minha casa está sem água Mas eu acho que a gente vai conseguir contornar esse problema e vai conseguir fazer essa comida gigante hoje Eu fiquei olhando todas as comidas que tinham aqui na dispensa da minha casa Pra pensar em um sabor de picolé gigante pra gente fazer E depois de muito tempo procurando, eu decidi que o picolé gigante que nós vamos fazer hoje, galera, vai ser disso aqui, ó Miojo Hoje nós vamos fazer um picolé de miojo salgado E eu gosto muito de miojo, então tô na esperança de ficar gostoso E assim, galera, eu preciso de chamar alguém pra me ajudar a fazer essa receita de picolé gigante Porque não vai ser fácil E a Larissa tava aqui em casa, ela inclusive tava aqui em cima Por coincidência, a gente tá chupando um picolé, ó Nesse caso, deixa eu te dar uma lambida no seu picolé? Tá uma cara tão boa Só um pouquinho Tá, tá, só um pouquinho Ó, só um pouquinho, me devolve, hein Só um pouquinho, só um pouquinho Renaldo, o meu picolé, você comeu tudo Eu fiz isso justamente porque o que a gente vai fazer no vídeo de hoje vai ser uma receita de picolé gigante, inclusive Então pode ficar tranquila que você vai ter um picolé muito maior que esse, inclusive, no final do vídeo Então pode ficar tranquila que você vai ter um picolé de novo Eu espero que seja de um sabor muito bom esse picolé Vamos começar, né? Bora, Larissa, começar? Eu tô achando que tá demorando demais Cadê esse picolé? Vamos começar a fazer Que sabor que vai ser esse picolé? Você quer saber o sabor? Claro É o sabor do picolé que a gente vai fazer hoje, vai ser isso aqui, ó Isso é um miojo, hein? Não, picolé é de miojo Não dá pra fazer picolé de miojo Dá pra fazer Eu falei que eu vou te dar outro picolé, vai ser de miojo Miojo é pra comer quente, né? Congelado, não Você confia ou não confia em mim? Claro que não Bom, então nesse caso, você vai ter que confiar Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse picolé gigante de miojo Nós vamos precisar aqui, ó, de uma forma dessas de alumínio, de preferência essa aqui, ó, que é descartável Porque no final da receita a gente vai acabar tendo que arrancar, rasgar e destruir ela tudo Então tenho aqui também em minhas mãos essa colher de pau pra fazer o cabinho do nosso picolé Uma tesoura que também vai ser muito importante pra gente fazer a forma Muito miojo, obviamente, né? É o ingrediente principal da nossa receita, então a gente vai precisar de muito miojo E uma silver tape pra gente reparar e vedar a nossa forma Vamos começar então, galera, a fazer essa receita de comida gigante Mas antes, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes, galera! 100 mil likes vai ser a meta Batendo 100 mil likes eu trago mais receitas gigantes, mais coisas gigantes pra vocês Se você tá chegando agora e não conhecia o meu canal antes Não se esqueça também de se inscrever no canal Que eu posto vídeo aqui todo dia, sem exceção, às 19h pra vocês, beleza? Meu Instagram, pra quem não me segue, é Enaldinho E meu TikTok também é Enaldinho Me siga nas duas redes sociais também pra gente ficar com um contato mais direto por lá, fechou? O primeiro passo, galera, vai ser encaixar a nossa colher de pau aqui dentro da forma Porque, como eu falei, a colher de pau que vai ser a alcinha do nosso picolé E a cabeça da colher ficando aqui no meio vai dar uma sustentabilidade maior pro nosso picolézão Porque como ele é pesado, não adianta a gente pegar um cabinho fininho pra fazer Porque não vai aguentar O primeiro passo, galera, é então, ó, furar aqui a nossa embalagem, ó Desse jeito aqui Abriu demais, mas eu acho que não faz mal Por quê? Porque nós temos aqui a nossa silver tape pra consertar E é aí que a silver tape entra em ação Com o furinho já feito aqui, a gente precisa da silver tape, inclusive, pra vedar os buraquinhos que estão sobrando Vamos então, galera, aqui, ó, pra nossa silver tape Tentar enfiar ela aqui na colher de pau, desse jeito assim, ó E fazer uma espécie de tampinha mesmo Tem que prender bem pra ficar bem firme, porque senão depois vai vazar miojo E não é isso que a gente quer, então Acabei de vendar aqui todos os buraquinhos possíveis aqui na nossa forma E agora a nossa forma já está pronta, ó Isso aqui vai ser mais ou menos o nosso picolézão aqui, tudo de miojo aqui Tá vendo, ó, que da hora, ó, ó E agora, ó, é a parte mais importante Que é a parte que nós vamos fazer muitos pacotes de miojo pra despejar aqui a nossa forma Vamos lá então, galera, preparar o nosso miojo Bom, gente, já estamos agora na cozinha pra gente preparar o nosso miojo E a receita de miojo, galera, é bem simples, ó Tem aqui, ó, vários miojões, vários, vários miojões Uma panela grande que a gente vai precisar pra colocar todo esse nosso miojo E a gente só tem um probleminha, que é a água, né? Como vocês sabem, pra fazer miojo precisa de água Mas não tem problema, porque aqui na minha casa a minha mãe comprou um filtro Pra gente ficar durante esse tempo com água, pelo menos pra gente tomar Então, ó, não vai ter problema, a gente pega aqui, ó, a água aqui e, ó Acabou a água que tá mesmo nisso Vixi, estamos sem água Acabou a água da parte inteira É, galera, o problema que eu tinha falado pra vocês Acabou de ficar um pouquinho pior Então achei que eu vou ter que ir lá comprar outro galão desse Vou lá comprar um galão de água e já volto pra gente fazer essa receita Comprei! O que é isso? Tá muito pesado Pesado, gente, vai, calma Vai! Pesado, é estranho Mas agora pelo menos a gente tem água pra beber e pra fazer a nossa receita Ai, vamos pegar um pouquinho de água aqui pra fazer o nosso miojão Com essa quantidade de água a gente já consegue fazer os miojos que a gente precisa, tá vendo? É, parece que sim, vamos tentar É, ó, eu acho que na minha opinião esse tanto de miojo aqui, ó, já serve, tá vendo? É Não podemos esquecer também do tempero do miojo porque é muito importante É isso aqui que vai dar sabor pro nosso picolé A gente não quer ficar bebendo macarrão à toa Então assim, o temperinho que vai dar o gosto do nosso picolé Vamos então, ó, virar aqui o nosso temperinho na nossa panela com água Como nós vamos fazer vários miojos, eu vou colocar mais de um tempero aqui na nossa água Porque um só eu acho que vai ser insuficiente, ó Agora que a gente já colocou todos os temperos aqui na nossa panela Nós vamos colocar aqui os nossos miojos, ó, todos aqui dentro da água Vamos torcer pra caber todos assim, ó Agora, galera, que a gente colocou todos os miojos junto com a água ou com o tempero dentro da nossa panela Nós vamos preparar ele aqui Lembrando, não mexam no fogão, não brincam com fogo Peça ajuda pros seus pais porque mexer com fogo é uma coisa séria Agora, ó, vamos deixar aqui fervendo a nossa água Vamos deixar aqui o nosso miojo ficando preparado E, sinceramente, só pelo cheirinho já tenho certeza que vai ficar uma delícia Cinco minutos depois Bom, gente, depois de uns minutinhos o nosso miojo aqui já tá pronto, como vocês podem ver, ó E a consistência do miojo que eu quero é exatamente essa Quer ver? Filma bem aqui, ó, bem aqui pra galera ver Tá vendo que tem um pouquinho de água ali no fundo, ó Mas não tanta Eu quero um pouco de água pra ajudar a dar liga no congelador Então, assim, eu vou esperar o nosso miojo dar uma esfriada E assim que esfriar, eu derramo a nossa forma pra gente ver como que vai ficar Bom, gente, o nosso miojo já deu uma esfriada aqui E chegou o momento, então, da gente colocar ele aqui na nossa forma pra ver se vai dar certo E, ó, eu vou colocando aos pouquinhos Porque eu preciso forrar primeiro a base aqui da nossa forma Pra ficar uma quantidade razoável de miojo embaixo da colher Porque se eu jogar tudo em cima, a nossa colher vai ficar embaixo E não vai prender o nosso picolé do jeito que a gente quer Então, ó, tem que dar uma forrada embaixo assim, tá vendo? E depois eu vou jogando no resto, então, ó Já forrei e agora eu posso ir jogando aos pouquinhos no resto assim, ó Achei que vai dar muito certo o picolé, Larissa Falei com você que eu ia te dar o picolé novo aí, ó Tá quase pronto Nossa, vai ser uma delícia Eu já forrei aqui toda a base do nosso picolé E, ó, a nossa colher agora tá realmente com uma caminha bem forte, bem grande de macarrão Agora sim eu posso vir com o resto do nosso miojo, ó E jogar aqui por cima pra, de fato, cobrir a colher agora, ó Então, vamos jogar aqui por cima assim, bastante miojo Vamos dar uma espalhadinha assim, muito importante Pra ele ficar do mesmo tamanho em todos os lados Assim Uma apertadinha também, ó Apertadinha importante Galera, sério mesmo Esse nosso picolé, se ficar tão gostoso Igual o miojo tá aqui, já deu certo Vamos agora, com muito cuidado Levar a nossa forma pra geladeira Essa, galera, é uma das partes mais críticas e mais difíceis desse vídeo Porque, mano, em vários vídeos de Cunha Gigante Na hora de colocar a forma na geladeira O negócio cair, eu fazia uma super bagunça Depois a minha mãe ainda vinha falar na minha orelha que eu sujava a casa Então, assim, vou tentar levar com muita calma e cuidado Torçam pra dar certo, galera Torçam pra dar certo Vamos lá, vamos lá Com muita calma Tá pesado, Larissa, tá pesado Ai Vamos, 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 vamos Abre, 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 abre O congelador, congelador, congelador Isso, calma Tem espaço? Não tem, vai dar, vai dar Coube aqui direitinho, né Vou colocar ele mais pro fundo pra ficar bem geladinho E agora, galera, vamos deixar esse negócio aí congelando Com mais ou menos umas duas, três horas Até isso virar realmente um picolé E aí, quando já tiverá desse tempo Eu volto com vocês pra gente ver como que ficou o nosso picolé gigante de miojo Oito longas horas depois Já se passaram quase dez horas que nós colocamos o nosso picolé gigante aqui no congelador E, mano, eu tava vindo aqui de hora em hora e ele não tinha ficado pronto ainda A gente esqueceu que quando a gente colocou o nosso picolézão aqui Ele tava numa temperatura morna ainda O que dificulta pra endurecer E nós não congelamos só água Nós congelamos o macarrão também Então, assim, mas agora, depois desse tempo todo Eu acho que ficou durinho Olha aqui, bota a mão aqui, Larissa Ó, tá durinho? Nossa! Você acha que agora rolou? Tá uma pedrinha, hein? Finalmente que a gente vai conseguir desenformar o nosso picolé gigante de miojo Deixa o like de vocês Porque tá sendo muito difícil fazer esse negócio Então tá fácil Vamos torcer pra dar certo Porque, mano, eu não fiquei 12 horas gravando esse vídeo à toa, não Vai dar certo Vamos pensar positivo Vamos lá Pra abrir, galera, nós vamos usar uma tesoura Então, assim, temos que tomar muito cuidado A gente tem que ir abrindo tudo aqui assim E quando a gente faz um raso A gente consegue, ó, tirar pela lateral assim, ó Nossa, tá ficando bonitão demais Ai, aqui tá meio mole, olha Ai, mentira Aqui embaixo tá mole, Reinaldo, e agora? Não, mas calma, é Ai! Calma que agora eu acho que sai Ai, saiu Não acredito Olha isso Tamanho disso Tá muito lindo Tô comendo esse trem cair e a gente não vai ter thumb Vamos fazer a thumb Vai, thumb, thumb, thumb 1, 2, 3, e vai, thumb, faz thumb, vai Oi, thumb Oi, thumb Meu despezeiro Agora eu vou te provar, né? Tá na hora Eu tô chocado Até agora que a gente conseguiu fazer um picolé de miojo gigante, cara Eu tô provando aqui pra vocês que qualquer receita na cozinha é possível, meu Eu queria pelo menos mostrar esse picolézão pra vocês no detalhe Só pra vocês imaginarem o tanto que isso aqui tá bom Olha só Eu queria agora tentar dar uma mordida, será que eu consigo? Ai, meu Deus, boa sorte Tá gelado, pera Caraca, que mordidão É que é gostoso, viu? Eu tô imagino, né? Tá muito bom mesmo Focamos com frio Meu picolézão gigante ficou uma maravilha Inclusive eu queria aproveitar esse momento com vocês pra tirar uma foto pro Instagram Pra registrar esse momento Porque eu não sei quando vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter De ver um picolézão gigante de miojo Então Larissa, tira uma foto minha aqui No Instagram Só pra registrar esse momento Vai Calma, calma, calma Vai Tá legal? Tá, tá ficando doido demais, vai Aí Foi? Foi, olha aí Vou postar essa foto aqui no meu Instagram no momento exato em que esse vídeo sair Então se você não me segue no meu Instagram, me segue lá Que é arroba Enaldinho Eu quero ver a força de vocês aqui do YouTube lá no meu Instagram Fechou? Então vai na foto e comenta, sei lá Picolézão de miojão Agora, galera Eu gostaria de testar a resistência do nosso picolézão Porque ele tá meio duro, meio mole Só que eu acho ele bem resistente, olha Tá vendo que ele tá resistente? É, ainda não caiu É, ele tá resistente Aqui, ó, balança ele não cai Mas aqui atrás tá cedendo Ai, eu acho que ele vai cair Ai, meu carro caiu O que que você fez, Renaldo? Eu ia testar a resistência, balançar um pouquinho ele E ele não resistiu Ele não resistiu mesmo Calma, calma, calma Que não tem problema O que que é isso aqui? Miojo Ih, o que que a gente faz com miojo? Come Pois é Sabe o que você vai fazer pra mim, Larissa? Pega pra mim alguma espátula pra eu partir esse miojão Que a gente vai partir e agora O nosso pirulito gigante virou um bolo gigante de miojo Bolo gelado Aqui, Renaldo Ai, bom, galera Agora vamos partir então A nossa torta São exatamente em momentos como esse, galera Que eu paro e penso Que que eu tô fazendo da minha vida? Nossa senhora Eu amo meu trabalho, sério Eu amo meu trabalho Quando que em outro momento da minha vida eu ia fazer um negócio desse? Nunca, não Vamos lá, ó Vamos partir aqui a nossa porta de miojo Deu certinho a partir E ó, aqui é legal, ó Porque a gente consegue ver por dentro, ó De como que ficou o nosso piruitão, tá vendo? Olha isso, ele congelou mais da metade É, aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo tá congeladão Ó como é que ficou Ó Ó por dentro Tá, dá pra ver como é que ficou por dentro? Dá, dá pra ver perfeitamente Mano, ficou da hora Mas de toda forma, galera Deu certo o nosso piruita gigante Pelo menos por alguns minutos O sabor continua o mesmo Então o que eu vou fazer? Eu vou picar aqui o nosso picolézão Eu vou comer um pedaço Eu acredito que a Larissa também queira um pedaço Vamos lá dar o resto da geladeira Pra gente comer mais tarde o nosso picolézão de miojo Dá vantagem aqui, ó A gente vai comer uma janta gelada E assim, galera De verdade, eu espero que vocês tenham curtido essa experiência maluca Essa receita maluca Então trazendo agora o picolé gigante de miojo Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver muito like Que nem eu falei Eu trago mais receitas gigantes e malucas pra vocês Não se esqueçam também de se inscrever no canal Que eu posto vídeo todo dia Sem exceção As 19 horas pra vocês também Meu Instagram é Arroba Enaldinho Vai lá que eu vou estar postando a foto desse vídeo No momento exato em que ele sair Que eu quero ver a foto de vocês do YouTube Lá no meu Instagram também E me sigam no TikTok Que também é Arroba Enaldinho E sigam em todas as redes sociais Pra vocês ficarem positivo de tudo que eu faço na minha vida E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Pau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri